Fala galera, sou o Caio e bem-vindos para mais um vídeozão no canal da CFX. Eu digo vídeozão porque é o seguinte, eu consegui juntar uma luta de Muay Thai profissional de 5 rounds com dois atletas excelentes com luva de MMA. Então, gostou? Gostei. Deixa o like agora, vai. Deixa o like e já comenta o que tu acha sobre isso. Se por um acaso vocês não conheciam o canal Tão Caindo de Paraquedas, nós temos dicas e artes marciais, lutas exclusivas, entrevistas, transmissões ao vivo de evento, vídeo de notícias e muito mais aqui no canal da CFX Esportes no YouTube. Então, aperta o botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e do lado vai abrir aquele sininho e tal, tal, tal. Mas sim, é preciso vocês clicarem nele para receberem diretamente uma notificaçãozinha no seu celular ou no seu computador de todos os vídeos que a gente tem diariamente aqui no canal, beleza? Dito isso, então galera, Leandro Machado no corner azul e Cru Ulisses Barcelos no corner vermelho. 3, 2, 1, play! Leandro Machado no corner azul e Ulisses Barcelos no corner vermelho. Já visão fortíssima agora do Leandro ali, diretamente no meio do rosto do Ulisses, chute alto agora do Leandro. Lembrando que esses dois atletas têm muita experiência e eles têm nível nacional e internacional de Muay Thai profissional, pessoal. Então, é uma luta aí, somando basicamente esses dois aí, podem vir a taberando 100 lutas aí. Assim, ó, já para mostrar para vocês que nesse primeiro clinch o Leandro já sofreu um corte grave, dá para se dizer, na testa. Uma cotovelada no clinch, agora o Leandro tenta devolver a cotovelada. A primeira foi de cima para baixo, a segunda de baixo para cima, versátil demais o Leandro. Mas o Ulisses também experiente, conseguiu conectar naquele clinch ali, grudado nas cordas e abriu a testa do Leandro já no iniciozinho do primeiro round, galera. Agora, provando para vocês que abriu mesmo, olhem a quantidade de sangue que está saindo do Leandro do corneio azul, mas o Leandro está mais agressivo. Os golpes do Leandro são todos 100%, o Ulisses está um pouquinho mais cadenciando ali, mas ao mesmo tempo, o que ele joga, ele está tentando realmente conectar na hora certa e no lugar certo, que foi o que ele conseguiu com essa cotovelada aí, o Leandro já coloca a mão, já pedimos ali um stop do árbitro para limpar com a toalha do corneio do Leandro para limpar um pouquinho ali a testa e dar a visibilidade novamente para o Leandro não ficar prejudicado, aí de repente o sangue caindo num dos dois olhos. Voltamos para o combate agora, estamos a recém em 1 minuto e 50 de luta, temos muita coisa pela frente, um cruzadinho ali para marcar distância, tem um low kick fortíssimo na perna do Ulisses, o Ulisses não defendeu, deu uma risadinha ali, agora mandou vir de novo, Leandro tenta um golpe na linha de cintura, lembrando que a gente está com louva de MMA, então é muito mais forte quando o golpe conecta na parte da costela ali, vai sentir bem mais o atleta, outro chute baixo, Leandro do corneio azul tem chutes fortíssimos com as duas pernas, o Ulisses é um cara mais postado no centro do ringue, esperando para contra-golpear, ele não é um cara que ataca assim de primeira tantas vezes, ele é um cara melhor no contra-golpe, o Leandro já é um cara que ataca bastante, mas ele se sentiu ali frustrado quando ele recebeu essa cotovelada de encontro ali no início do round, onde sangrou, começou a sangrar a testa, novamente abriu, ele já no olho direito do Leandro, já colocou a mão ali para tentar limpar, é uma coisa muito difícil quando o sangue está correndo por um dos dois olhos, a visão fica muito, muito embaçada, a gente tem uma luta aí, é, empolgante cara, agora o Leandro troca de base, vem com o cotovelo de direita, o Leandro vem com chute fortíssimo agora na coxa, na parte interna ali, na coxa de trás do Leandro, o Leandro defende bem, agora, e um chute alto termina o primeiro round, vamos agora para o segundo round, chute baixo agora do Leandro, vocês podem ver que o Ulisses está bem fechadinho ali, larga uns cruzados ali, e vem com chute baixo também, os dois estão jogando, quando jogam os golpes é 100% da força, lembrando que a gente está no Muay Thai profissional de 5 rounds com luba de MMA, é uma coisa difícil da gente ver os atletas aceitarem aí, é, lutarem com essas regras, porque, primeiro que a gente sabe que teria que ser muito mais valorizado do que já é, é, do que é no caso, né, o Muay Thai, e principalmente com luba de MMA, mostrando que, é, a, a dureza desse combate é inigualável, inimaginável, é, principalmente se vocês pensarem que com luba de MMA poderia jogar para o chão, poderia ficar lá, é, é, ganhando tempo, ganhando respiração, recuperando gás, abafando adversário, travando adversário, e não, e basicamente não haveria combate mais no Muay Thai, não é assim, e principalmente no Muay Thai com luba de MMA, galera, então é empolgante de ver isso, é difícil da gente ver, realmente, atletas de alto nível aí, lutando com, com a regra do Muay Thai de 5 rounds com luba de MMA, então, se você está vindo até aqui, cara, aperta esse like, comenta depois aí o que vocês acharam desse combate, que estão achando até agora, e não se esqueçam de se inscrever no canal também, que a gente vai ter muita coisa muito boa aqui, inusitada e única, para mostrar para vocês, muitas exclusivas aqui no canal da CFX Sports, estamos no rumo a 100 mil. Leandro, troca de base agora, vem com aquele cruzado de direita, já vem com o chute alto, o Ulisses defende bem, Leandro ainda tem ali, uma, algum pequeno sangramento na testa do, da tutela que ele levou no primeiro round, agora dá um cruzado, joga o chute baixo na perna esquerda do Ulisses, lembrando, galera, que já está começando a ficar um pouquinho mais magoada do que deveria na perna do Ulisses, a perna na frente dele, na base de desto, a perna esquerda que está na frente, se ele não começar a defender agora, ele vai ter apuros aí, possivelmente no final dessa luta, que ainda, aparentemente, nós teremos aí, bastante combate pela frente. Uma análise agora, mas não tem muito tempo de análise, já vem com o chute alto, Leandro agora, já vem com um soco na linha da costela ali, um cruzado baixo, o Ulisses vem tentar contracopear com o cotovelo, Leandro gira bastante, o Ulisses mais postado no centro do ringue, Leandro já chuta abaixo agora mais uma vez, troca de base, chute alto, direita, esquerda, é, é, soco reto de direita, troca de base bastante, Ulisses, é, é, o Leandro está fazendo o Ulisses se perder nessa troca de base, nesses avanços que ele faz aí, diversificados no centro do, do ringue, o Ulisses avança com um pouquinho de receio dos contragolpes também, do Leandro, de cotovelo que são muito fortes, agora cruzado e low kick, mais um, forte, chute alto agora, o Ulisses recebe bem, finalizamos o segundo round, bora pro terceiro round, a galera, a luta completamente eletrizante, jab direto agora do Leandro, no começo chute alto, step, o Ulisses se desequilibra, mais um chute baixo direito agora na perna esquerda ali, magoou, vem com o direto, vem com o cotovelo de encontro, o Leandro está possivelmente vencendo bastante aí, essa luta na pontuação, nitidamente está mais agressivo, está pontuando mais, está combinando mais, mais um chute baixo agora do Ulisses, tenta vir, mas o Leandro espele ele com uma cotovelo de encontro, jab low kick, agora sentiu, joelhada de encontro agora de esquerda e cotovelo de cima para baixo do Leandro, sentiu, Ulisses, a perna esquerda muito, 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 muito magoada, vai, vai acabar, acabou, esse foi o chute derradeiro ali, como eu falei para vocês, e aí veio a jurada de encontro na parte do plexo, e cotovelo de cima para baixo na nuca, basicamente, o Ulisses não resistiu. Mandando um alô para mim aí, o Leandro, grande abraço, Leandro, para a CFX Esportes, para todos vocês, inclusive, aí, Leandro mandando um abraço não só para mim, para todos vocês, pessoal, então, gostaria de parabenizá-lo primeiramente e dizer que não é qualquer um que luta Muay Thai cinco rounds profissionalmente com luvas de MMA, galera, então, grande abraço aí para o Leandro, um abraço também para o Ulisses, e espero que vocês tenham gostado disso, se vocês não se inscreveram até agora, pelo amor de Deus, cara, te inscreve, o canal mais completo de luta do YouTube, cara, notícia, dica de arte marcial, entrevista, tem tudo aí, tem tudo aqui para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por estar comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo no canal da CFX, um grande abraço, galera, muito obrigado mesmo, tamo junto e até a próxima, puff!